Salve galera, beleza, Lord Brian de volta aqui com o Planet Zoo para mais um episódio do zoológico perfeito galera, ele está de volta, ficou sumido aí, porque agora galera, eu dou continuidade nos vídeos que atingem 10 mil visualizações, então para uma série continuar, ela precisa que o vídeo, o último vídeo dela atinja 10 mil, aí eu posto um novo galera, isso é uma regra do canal, para o canal ficar sempre saudável, senão a gente fica preso a séries que dão pouquíssimas visualizações, isso não é nada bom, então depende aí da aceitação do público, na verdade não depende de mim, depende de vocês todos galera, para que uma série continue, então é o limite aí 10 mil, estamos aqui na África galera, África, estamos em frente aos suricatos, olha aí, estátua de suricato, vamos dar uma volta aí, rever a África, porque hoje eu vou colocar um animal novo, muito legal, que chegou de mod na África galera, hoje a gente vai colocar um caracau hein, então vamos dar uma olhadinha aqui, continua uma multidão, eu já mexi nisso, já tirei a lojinha daqui, já abri uma passagem lá atrás, mas eu não sei porque as pessoas continuam se amontoando aqui, dessa forma, está muito, muito grande esse amontoado, eu acho que eu vou alargar aqui galera, o caminho, vamos fazer isso, pronto galera, olha aí ó, já dá uma desafogada né, agora as pessoas não vão ficar se esbarrando, e tem mais opções aí para contornar, para sair, olha aí, melhorou hein galera, então vamos seguindo aqui ó, aqui são os suricates, vamos ver se a gente vê algum, olha aqui um galera, achei um aqui, vamos dar uma olhadinha nele aqui ó, olha aí, ficou em pé, legal hein, animação da hora, os modelos lindos desse jogo, todos os modelos desse jogo são incríveis, e essa é a mesma empresa galera, que faz o Jurassic World Evolution, e que vai trazer aí o Jurassic World Evolution 2, é a mesma empresa, é a Funtire, então tá aí galera, suricates, vamos sair pelo lado de cá, olha aí, caixa automática para a galera sacar dinheiro, uma saída aqui, e aqui galera, a África já fica totalmente desafogada, já fica muito mais tranquilo de caminhar na África a partir do suricate, é só ali que rola aquela confusão ali, generalizada, de resto fica super tranquilo, aqui são as hienas pintadas galera, vamos dar uma olhadinha aqui ó, super agressivas, super brigonas, estão sempre brigando, olha aí, não teve nenhuma vez que eu acho que eu vim visitar as hienas, que elas não estivessem fazendo isso galera, animal violento aí, evoluído na brutalidade né galera, para dar certo à espécie, para a espécie sobreviver, ela evoluiu no mundo duro aí, ela evoluiu no mundo duro aí, disputando com leão, com leopardo, com clima, então é uma espécie bruta, aí a galera vendo as hienas, então tivemos suricatos, tivemos hiena, os fenecos mais lá para trás, que eu acabei não mostrando, vamos seguindo na África, lojinhas, aqui galera, são os facósceles, o javali africano né, então aqui eles, está aqui brincando, olha que legal, então aqui eles, em quantidade bem grande hein, vamos seguir viagem, olha aí, as pessoas olhando de perto, elas conseguem ver tudo muito bem daqui, é um recinto muito bom esse galera, inclusive o recinto que eu coloquei para o caracau galera, é igualzinho a esse aqui, a gente vai ter só que botar os caminhos e tudo mais, e soltar os caracais aí hein, vamos em frente, então tá aí cara, é, olha ali, aquele ali a gente não mostrou não hein, o recinto misto galera, esse recinto aqui ele é muito escondido, olha aí, quase que eu passo, e é um dos mais legais disparado, é onde tem o rinoceronte branco, a girafa reticulada, também temos as gazelas, olha aí que lindo que é esse recinto, é muito bonito isso aqui hein, e chegou a comida, lá vem elas, olha aí galera, chegou a comida das girafas hein, tem um outro mod de girafa galera, trazendo uma outra espécie, uma outra subespécie de girafa, quer dizer, então eu vou baixar também, vale muito a pena hein, as gazelinhas, o modelo do rinoceronte tá lindo galera, é, muito bonito esse modelo, animal incrível hein, tá aí, dessa DLC da África galera, foi o único animal que eu curti mesmo, foi o rinoceronte, eu não gostei das escolhas, eu gosto de animal médio, grande, animal pequenininho, fica ruim de ver no zoológico, e eles trouxeram aí, pinguim, suricate, feneco, só animal pequenininho, e aí trouxeram o rinoceronte que eu adorei, aqui galera, vamos ver o que que é, qual é o carnívoro que vive aqui né, ah, são as, as hienas, é que eu tive que voltar pra ver aquele recinto, e aí, me perdi um pouco galera, então, já tínhamos visto as hienas, estamos aqui agora no recinto dos hipopótamos, esse aqui é bem legal hein, olha o hipopótamo, eu adoro esse recinto, eu adoro hipopótamo, e olha aí, que cena da hora hein galera, hipopótamos aqui mergulhando, olha aí, hipopótamo significa cavalo do rio galera, e ele, ele não nada né, ele caminha, ele meio que caminha pelo fundo, é muito legal, ele fica bem leve debaixo da água, e tá aí ó, saíram da água, passaram aqui por debaixo da cachoeirinha, olha aí, porque chegou comida, eles não perdem tempo, olha aí galera, tá aí comendo, que da hora hein, o macho é maior, vamos seguir em frente, muito lindo esse recinto, aliás, esse zoológico aqui é lindo demais, vamos em frente galera, vamos seguindo a África aí, mais um recinto misto aqui galera, esse também é muito da hora, esse aqui é búfalos, guinus e zebras galera, vamos dar uma olhada aí ó, a gente tá vendo um monte de búfalo, as zebras, isso aqui é o clássico das, das savanas galera, é o clássico, zebra, guinu e búfalo, é que faz aí, a espinha dorsal aí, dos herbívoros da savana, que servem aí de alimento, para muitos predadores galera, olha o guinu aqui, e esse é o guinu, é de cauda preta galera, é o guinu clássico esse aqui, um outro guinu, que é o guinu que vem com o jogo, é o guinu da cauda branca, que tem na África do Sul, mas não é aquele guinu, que a gente costuma ver nos documentários, é o menos numeroso, esse aqui é o clássico, é o numeroso, é o que faz aquela migração gigante, que atravessa o rio Mara, que tem aquelas cenas dos crocodilos, matando vários, na travessia do rio, é esse guinu aqui galera, então tá aí, as zebras estão aí também, disputando aí, uma hierarquia, e vamos seguir galera, vamos seguir com o nosso zoo aí, porque aqui do lado, já tem recinto, o barulho é de hiena, mas não é hiena que tem aqui não, é o leopardo africano galera, vamos dar uma olhadinha aí, modelo muito bonito, esse aqui resolveu nadar, olha a pintura dele, que coisa linda galera, vamos ver se tem outro aí, em terra firme, é um casal galera, vamos ver se a gente acha, o recinto é grande, tá ali, tá dormindo, na verdade, não é só um casal não, o filhote cresceu, então, são três galera, tá aqui, e esse aqui é o filhotinho, mas já cresceu né, já é adulto galera, não é filhotinho não, é macho e fêmea, esse aqui é fêmea, aquele é o macho, por isso a diferença de tamanho, vai beber água aqui ó, eita aí, leopardo africano galera, vamos em frente aí, aqui é um recinto vazio galera, eu tô bem inclinado, em botar aqui então o caracal hein, vamos ver se é isso mesmo, é um recinto vazio, não, não é um recinto vazio, aqui é o recinto dos, guepardos galera, bem que eu tava achando estranho, um recinto estar vazio, num lugar tão, tão bom assim ainda, então tá aqui, os guepardos galera, ou o chitar, o animal terrestre, mais rápido do mundo, pode atingir aí, 100 km por hora, até ultrapassar né, mas por um curtíssimo, período de tempo, e não segura, essa velocidade, por muito tempo, são alguns segundos só, pegou a presa, ou não pegou galera, não é uma caçada, demorada, que nem a dos, é, mabecos, lobo, os canídeos, normalmente fazem caçadas, de longa distância, demoradas, com perseguições longas, muito diferente, do guepardo, ataque aí, de velocidade, e explosão, pegou, ou não pegou, não tem demora, então tá aí, os guepardos, também estão, meio preguiçosos, o leão, acabou de dar a luz, vamos ver isso aí, então, e aí estão, os leões galera, chegou, carne aqui, vamos dar uma olhada, aí no bando, de leões aí galera, é um bando, bem grande, mas é um recinto, bem grande, também, olha o tamanho, do recinto, tem muita vegetação, muito lugar aí, para os leões, se esconderem, deitarem, dormirem, fazer o que bem, entenderem, e tem a pedra do rei, né, a pedra do rei leão, aqui, vamos ver se tem alguém, aqui galera, aqui dentro, não, aqui ninguém entrou, mas tem o leãozão aqui, veio beber água, esse é um macho, veio deitar aqui, deu uma bugadinha, por causa do terreno, que está muito inclinado, olha aí, mas o leão, acho muito lindo, e vamos dar então, uma acelerada galera, vamos direto lá, para o local novo, senão o vídeo, já fica super longo, também, aqui, quem é que está vivendo aqui, estão dormindo, está quase todo mundo dormindo, né galera, já reparei, ué, guepardo de novo, peraí galera, eu que estou fazendo besteira, ah galera, é porque eu, fiz viagem rápida, para o leão, e do leão, eu peguei o caminho errado, e voltei para o guepardo, aqui galera, é o lobo da terra, ou o protelo, está aqui, é uma hienazinha, bem pequenininha, a menor das hienas galera, está aqui, não é dos melhores mods, esse aqui, ele não está tão bem feito assim, tem uns probleminhas nele, aqui a hiena listrada, vamos ver a hiena listrada, esse mod aqui, está muito bem feito, olha aí, a hiena listrada, ela é mais peludona, é um pouquinho menor, que a hiena malhada, menos agressiva, e menos forte, a hiena malhada, é a mais forte, mais poderosa das hienas, então está aí galera, as hienas listradas, aqui não é África, aqui pertence à Ásia, é para o lado de lá, aqui galera, eu acredito que seja o serval, está ali, olha o serval aqui, um felino de pequeno porte galera, e o caracal, é outro felino de pequeno porte, vamos então, preparar o recinto, do caracal, olha aí, aqui galera, vamos botar o caminho, dois funcionários, vamos aqui, é barreira, pronto, agora vamos botar de novo, a porta, para ela não vir bugada, caminho dos funcionários, agora sim, pronto, pronto, pronto galera, os funcionários agora, já tem acesso aí, para poder tratar, agora vamos botar o caminho aí, dos visitantes, e o caminho dos visitantes, a gente está fazendo com isso aqui, isso aqui me atrapalha muito galera, acho que eu vou ter que tirar, por enquanto, só para eu colocar os outros, agora eu já consigo, agora eu consigo, está aqui, uma altitude bacana aqui, até encostou aqui, já vou deixar assim, vamos seguir para cá, pronto galera, agora a gente pode, juntar os caminhos antigos de novo, vamos só aumentar aquela largura, a largura é máxima, e agora é só botar a largura mínima, a largura de 5, e vamos juntar agora, essa passagem, olha aí, opa, e está aí galera, pronto, vamos tirar o capim daqui, terreno, e agora chegou a hora galera, da gente trazer o caracal para cá, vamos na troca de animais, o mercado, vamos redefinir filtro, vamos procurar aqui o caracal, vamos procurar aqui ó, caracal galera, está aqui ele, vamos pegar um casal, adotar, adotar, enviar ao zoológico, vamos lá, enquanto eles são trazidos galera, vamos aqui na zoopédia, ver como é que está o caracal, caracal, está aqui galera, excelente a foto, olha aí o modelo lindo, o caracal também chamado de lince do deserto, ou lince persa, é encontrado em colinas, desertos e planícies da África, do Oriente Médio, ou seja, ele não se restringe só à África, ele também existe na Ásia, e do centro e sudeste da Ásia, então ele na verdade, acho que ocorre até mais na Ásia, do que na África, o caracal ostenta uma pelagem, uma pelagem de pelos curtos e densos, vistos em cores de castanho amarelado, vermelho tijolo, preto, a característica mais distintiva do caracal, são suas orelhas, e é verdade, são umas orelhonas, então galera, está aí o texto do caracal, quem quiser ler com mais calma, pode dar pause no vídeo, e ler, vamos ver aqui o habitat natural, África, Ásia, e ainda rola na Europa, vários países africanos, do Oriente Médio, e do subcontinente indiano, a Europa aqui, eu não sei porque está escrita, talvez seja fora da Turquia, não é mesmo assim galera, acho que a Europa, não rola não, ele vive em pradarias, temperado, e deserto, ele não é muito preocupante, a situação dele, então ele está mais ou menos tranquilo, ainda bem, e gosta de viver, pode ser um casalzinho, então acabaram de chegar galera, vamos ver aí o caracal, ver se o modelo está lindo, está aqui galera, é muito lindo, opa, o modelo está meio retinho galera, eu vou falar que eu não curti muito, o modelo aqui na lateral, ele parece um, uma salsicha, sei lá, ele está muito retinho, o rosto parece que está legal, mas o formato realmente está muito durão galera, muito, traços retos assim, não está muito orgânico, olha aí, mas, está decente galera, está decente, não está no nível dos animais do jogo, os animais do jogo, são um nível incrível, não está fazendo jus, é um nível dos animais do jogo, mas está direitinho, está muito legalzinho, está bom, é um mod nota 6, nota 6, 7, os animais do jogo, são nota 10, e esse aqui ficou, com uma nota 6, 7 galera, o rosto está bom, gostei do rosto, bem galera, é isso, mais um episódio aí, de Planets, ou para os apaixonados aí, por essa série, lembrando, que o próximo episódio, é quando esse aqui, atingir, 10 mil visualizações galera, então, está aí a missão dada aí, para vocês, assistam, divulguem para os amigos, e principalmente, deixem o like, o like é o que ajuda, isso acontecer né, vídeo com muito like, é mais divulgado galera, então, nos vemos no próximo, um grande abraço, até a próxima, valeu!